Se você deseja ingressar no ensino superior de qualidade, mas precisa de flexibilidade para se dedicar aos estudos, chegou a sua vez. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do IFPB. São 200 vagas para o curso de licenciatura em letras com habilitação em língua portuguesa na modalidade de ensino à distância, ofertadas em quatro polos, João Pessoa, Campina Grande, Picuí e Souza. A oportunidade de ingresso através das notas do Enem dos anos 2013, 2014 ou 2015 e para professores da rede pública. Para fazer inscrição e outras informações, acesse o portal do IFPB. Inscrições até 8 de abril de 2016.